E é isso aí pessoal, dia 3 agora tem Forró do Top na Conta Joada de Despedida, não é Robson? Isso aí, Forró do Top, Igor Cunha e ainda nosso amigo DJ Gilmário. Vai ser sucesso. E logo após a Conta Joada, mais a noite, vai ter Forró do Top na Boata de Órbita. Isso aí, a última foi um sucesso e essa não vai ser diferente. Tem ainda Felipe Augusto. Sucesso. Valeu. E aí, o nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser Forró do Top.